Estamos de volta, eu estou escutando o pessoal da produção da Risada e agora eu estou entendendo e vocês vão entender também o porquê. Olha quem que está aqui, olha aqui. Estou falando nisso da TV Band Vale, pode sintonizar a sua TV que eu já estou com o meu rostinho lá, ó. Ah, coisa linda! Que que é isso, Julinho? É, treco e pula, é? Hoje estamos feijoada no almoço, nariz o porquinho. Tá certo aqui, tia? Tá certo, tia. É que eu tenho uma assessoria da Mariana, que é a nossa modelo, que é a TED aqui na Nativa. Ah, você está parecendo aqueles nerds, sabe? Aquela coisa assim. Ah, é? Ficou bonitinho. O nerd com o cabelinho. E essa peruquinha, esse cabelinho bem cortado aí, o que que é? A peruquinha aqui, Rabé, chegou dos Estados Unidos ontem. É o Restart. Tá fechando. É o Restart. Estou falando que você está falando. Ai, meu Deus! Ai, que lindo! Que lindo! Você está muito lindo, Julinho. Muito lindo! Você com a camisa da mãe, ela ficou muito linda. Viu, Rívia? Gostei. Eu vou fazer uma propaganda hoje. Conta pra mim. E quem é o cantor? Ah, deixa eu te mostrar o prêmio. Eu estou viajando. É isso, mostra o prêmio aí. Gostei desse oclinho de peruquinha. Amanhã a gente vai falar sobre cirurgia plástica. Você fica com esse nariz aqui pra eu perguntar. Quem é o cantor? Quem é o cantor? Pro doutor que veio aqui. Aqui, ó. Eu estou falando meio devagar, porque a vó não está indo embora. Qual é o penteado? CD do Fernando Telles. Fernando Telles, meu amigo DJ e Fernando Telles. Fernando Telles. E uma horinha de boliche pra seis pessoas. Olha aqui, ó. Um apresentarço da série Vale. Olha que coisa linda, olha que eu fiquei linda. Você está bonita demais. Você não está recebendo cartas? É, cartas direto. É, né? Ih, é. A sua mulher sabe disso. SPC Serasa. Eu escondi que eu sou eu. Toca a música pra mim. Agora eu achei esse pedaço. Quem é o cantor? Aí, ó. Vamos ver. É fácil. Olha o numeral aqui. Olha o numeral. Você podia dar uma dança... Tira o meu nariz, menino. Quem está na linha? Já tem gente na linha, manhã. Pode chamar. É rápido. Alô. Alô, Crisabé. Quem fala? Que é a Lourdes. Ô, Lourdes, não tem, Vi? Você está falando de onde, Lourdes? Lourdes está muito engraçado. Você gostou? Gostei. Quer que eu tire uma foto três por quatro e manda para você, Vi? Manda, pode mandar. Eu aceito. O nariz dele está parecendo uma cenourinha, não está? Ai, meu Deus. Tirou a merequinha aqui. Está bonitinha. Juninho, esse cabelo ficou bom em você? Ficou, não ficou? Ficou. Ficou bonito. Eu vou passar a superbola aqui, vai ficar pro resto da vida. Essa franja está lá cantando. Quem é o cantor? Quem é o cantor? Quem é o cantor, Lourdes? Quem é a Lourdes? João Boros, que é o Vinícius. Hã? João Boros, que é o Vinícius. Acertou? Vamos fazer yes. Você consegue fazer yes daí? Yes. Yes, yes. Yes, rapaz. Ah, não, peraí, Vi, aqui. Yes. Yes, Deus, é. João Boros, que é o Vinícius. Pô, fica a mãozona mesmo. Qual é o penteado? Ela faturou o Fernando Teles e faturou aqui uma hora de boliche pra seis pessoas. Ai, ai. Amanhã você vem com o que, Cabeça? Amanhã eu vou descobrir aí o Hello Kitty que aparece na hora aqui. Ah, é? É. Muito bonito. É da Mirage, pessoal da Mirage. É mirage. Meio de beijos. Muito legal essa cura. É o doce. Gostei. Amanhã, fica com esse nariz que a gente vai falar sobre cirurgia plástica. Meu Deus. Eu vou perguntar se pode aumentar e diminuir nariz também. É o nariz, hein? Tá bom? Fica bonitinho. Tchau. Tá bonitinho, bonitinho. Bom, a gente vai dar aquela figura, né? A gente vai fofocar só mais um pouquinho. Pedro Mariano. Pedro Mariano, olha ela aqui, ó. Linda também. Vete Sangalo, tá? Fica fora do Criança Esperança. Agora, por quê? Por que será? A cantora terá que ficar fora do programa neste ano pelo desencontro de agendas. Então, tudo que digam de maldade é mentira. A agenda não bateu com Criança Esperança. É só isso. E a Carla Marins, aos 43 anos, quem diria, em 43 anos, olha os meninos babando aqui no estúdio, diz que boa forma se deve a um marido que é personal. Tá linda, tá amando, não tem como ficar feia, né? Não tem jeito nenhum. Bom, a gente faz uma paradinha última aqui no Falando Nisso. Daqui a pouquinho a gente volta com a Carol do Senac, que tá aqui com a gente falando sobre hotelaria e as oportunidades. Tem a sua pergunta que a gente vai colocar no ar. Tem o Bande Cidade, segunda edição. E tem beijo e abraço. Eu quero mandar um beijão pra minha esposa, Genice Salete Vicenzi, e meus dois filhos que moram aqui em Taubaté, Josuã e Iandara. E da mesma forma, um abraço especial pro meu filho que mora em Chapecó, Rafael. Muito obrigado. 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 Obrigado.